O Michael Silva perguntou assim ó, eu fiz essa arte buscando trazer a sensação de um concerto de música para gatos, eu queria a sensação de apresentação de jazz e buscando o acabamento dessa arte, e mandou o link aqui, estou tendo dificuldade para trazer ele para essa peça. Tá, beleza. Vamos falar um pouco sobre linguagem visual e como a gente pode aprender com essas outras artes, porque até postei um vídeo recentemente sobre linguagem, e acho muito da hora a peça que você tem de referência, mas eu não consigo visualizar muito qual é a estética exata que você quis trazer para essa peça aqui, sabe? Porque o acabamento geral que acabou sendo gerado é bem diferente, sabe? Tipo, a peça que ele falou é essa aqui ó, para quem não está ligando uma coisa com a outra, é essa peça aqui ó, onde a gente tem cenário bem manchado e tal, e a gente praticamente não tem uso de linha, praticamente não tem uso de linha. Quando ele usa linha, é para coisas bem específicas, de tipo, partezinhas do cenário que estão muito pequenininhas e que precisam de algum tipo de destaque. Muito linda essa arte aqui, só que aqui você usou linha para fazer todos esses elementos de separação de valor, né? Tipo, de um gatinho para o outro. Eu, sinceramente, não vejo muito dessa arte aqui que você mandou de referência aqui. Sinceramente, eu não vejo, cara. Porque naquela arte ali, eu tenho um sentimento de cenário extremamente tridimensional, né? Com bastante volume, manchado. Então, aqui eu vejo que tem uma estética de manchado que você usou no cenário. Aqui. Só que nessa parte toda de baixo, o uso de linha, para mim, quebra completamente a estética que você estava mantendo nesse cenário. E aí, no personagem, você vai e usa um outro jeito de pintar. Tipo, com soft brush e tal, e você não usou soft brush em quase nenhum outro momento da peça, sabe? Só aqui no rosto dele. Então, gera umas incongruências de linguagem que eu, particularmente, eu não gosto, assim, sabe? Eu acho que é importante, quando você for fazer uma peça, assim, toma uma decisão antes de começar, sabe? Qual vai ser o acabamento que você vai gerar e mantém esse acabamento ao longo de toda a peça, sabe? Você vai usar linha? Então, usa linha em tudo. Você vai usar pincel... vai criar transições suaves com pincel duro? Então, usa essa mesma transição em tudo, assim, sabe? Porque se não se destaca e parece recortado, parece que o rostinho dele está recortado do resto dessa cena toda, assim, sabe? Então, por exemplo, por que você usou soft brush, por exemplo, no rosto dele e não usou na luz? A luz tem textura, mas ele está com o pincel suave. Então, fica meio que, tipo, nem lá nem cá. Agora, uma coisa que eu preciso falar é que o cenário ficou muito legal. Então, eu não sei exatamente o que aconteceu durante o processo de pintura, por que essas decisões tão diferentes, pra mim, são três cenas recortadas, assim, sabe? Tipo, isso aqui é uma coisa recortada disso aqui, e o cenário é uma outra parada completamente recortada do resto, sabe? São três linguagens diferentes dentro de uma imagem só. Então, em resumo, eu acho que você pode sintetizar tudo pra essa linguagem do cenário, porque tá muito legal. Bem mais manchada, um pouquinho mais rabiscada, não usar linha, sabe? Tipo, nos personagens. Os personagens principais dessa cena não têm linha. Eles não têm linha. Então, se a sua referência principal é essa, então, de onde veio a linha? Será que tem algum lugar que eu não entendi? De perto eu vi também, não tem linha. A linha, ela tá sendo usada pra, tipo, diferenciar uma coisinha da outra lá no fundo, tipo, umas garrafinhas, tá ligado? Então, eu acho que tentar manter essa coesão dos elementos é super importante, tá? Essa primeira coisa. Falando sobre linguagem, tá? Agora, sobre o desenho e o resto, né, do que você tava falando sobre contar essa história, tem algumas outras coisinhas que eu acho que daria pra melhorar. Primeiro de tudo, como ele é... A ideia é ele tá tocando uma música para os gatos, o instrumento que ele tá usando, ele tá muito pequeno. Eu acho que poderia estar com um destaque muito maior, sabe? Por que não um trompete? Porque isso aqui parece ser aquela... flauta doce, não parece? Uma flauta doce, assim? E, na verdade, nem a flauta doce, né? Porque ela tem o... Parece um clarinê? Eu não sei. Mas eu acho que como um instrumento, e até pelas proporções desse personagem se parecer com uma criança, eu acho que poderia ser um instrumento muito mais icônico e muito maior. Então... E até uma outra coisinha, ela parece que tá meio... Meio caidinha, assim, sabe? Tipo, ela parece que tem uma curva pra baixo. Eu não sei se é uma impressão minha, mas... Pô, faz isso aqui bem mais icônico, sabe? Traz uma forma bem mais interessante. Porque, de novo, se ele é uma criança, então ela tem que tá com uma proporção um pouco diferente, assim, sabe? E deixar isso aqui bem mais icônico e, quem sabe, usar alguns elementos flutuantes aqui de música, não sei. Aí entra numa parte mais gráfica que cabe a você planejar. Mas talvez deixar isso mais fácil de entender de longe, porque de longe, se você observar, tá muito pequenininho, assim, sabe? Tá muito sutil, tá? E a pose do personagem também... Sinto que as formas estão um pouco engessadas, né? Ele tá meio quadradão, assim, sabe? E acho que você poderia trazer algumas curvas mais interessantes. Olha os personagens aqui, ó. Que você tava falando de referência. Olha como existe um uso de curvas e formas assimétricas muito interessantes, ó. Percebe? E um uso exagerado de formas interessantes. Enfim. Percebe? E o seu personagem, ele tá mais durinho. Ele tá aí mais quadradinho. Um bloquinho. Muitas linhas paralelas. Tudo é paralelo. Tá vendo, ó? Então, até o desenho daria pra deixar muito mais interessante, assim. Pensar no movimento das formas, né? Talvez trazer essa perna um pouco mais pra baixo pode ser uma boa pra você mostrar melhor a parte de trás da outra perna. Porque até a distância, assim, as duas pernas meio que parecem uma coisa só, né? Parece um grande bloco, assim, ó. Então, eu acho que... Tava pra melhorar um pouco o desenho dele também. Vou fazer um pentover aqui disso. Rapidinho. Então, pra ser criança, vai variar um pouco... Uma criancinha mesmo, você falou. Beleza. Pra ser uma criancinha, eu acho que ele podia estar com umas proporções um pouco mais exageradas. Eu acho que a perna dele tá um pouco longa demais. Tem algumas coisas que a gente pode ajustar na proporção, sabe? Até o próprio clarinete, né? Ou a flauta que ele tá usando poderia estar um pouco maior, né? Proporcionalmente a ele. Então, acho que a cabeça dele poderia ser bem maior em relação ao corpo. Tipo, uma proporção um pouquinho mais infantil. Cabeça maior. O tronco um pouco mais curto. Talvez um gestual um pouco mais interessante. Deixa eu pegar uma ref. Um pouco mais curvadinho pro lado. Talvez ficasse legal. Talvez um troco um pouquinho mais curto. A perninha é bem mais curta, assim, sabe? Acho que poderia ficar interessante. E a outra perninha é mais levantadinha, assim. Um pezinho um pouco maior. E aí, com o cabelo dele, daria pra fazer... Deixa eu trazer esse rostinho mais pra baixo. Deixar ele mais cabeludão, assim, ó. Pegar esse cabelo e brincar com a forma do cabelo pra deixar mais compridinha, sabe? Mais interessante. Parece o Cezão, ó. Parece o Cezão Rosolina. É que o Cezão, agora, ele tá cabeludo, né? Então, não ia funcionar muito, não. Mãos um pouquinho maiores também. Distanciar essas duas pernas, pra mim, é uma coisa essencial pra essa imagem funcionar. Porque de longe, realmente, tá meio agrupado, né? Tá tudo uma coisa só. Você entende o que eu tô querendo dizer? Sobre proporções e tal, pra ele parecer mais infantil. Ó. Como ele tá adulto. Um pouquinho mais cartunizadinho. Isso aqui é uma estrutura só, né? Que eu tô fazendo. Não é... Desenfinal nem de longe. Mas, tipo... Percebe como poderia ficar um pouquinho mais infantil. Talvez uma expressão mais fofinha. Eu faria uma expressão um pouquinho mais fofinha, sabe? Como se ele estivesse... Soprando muito forte, assim, tipo... Uma bochechona, assim, sabe? E poderia ficar fofinho. Sabe que ele é soprando mesmo? Até o gestor dele pode... Pode tá bem mais interessante do que eu fiz, né? Tipo, eu fiz bem durinho. Vamos trazer ele... Assim. Melhor. Melhor. Força. O que vocês acham disso que eu tô falando? Tô viajando? Tão maluco? Cabelão bem... Cachadão, assim. Bem lindo. Grandão. Ó. Tá vendo como ele tá tímido? Eu acho que um desenho mais fofinho, assim, ele poderia trazer um pouco mais de história também, né? Tipo, ah, ele tá se esforçando pra caramba pra atrair os gatinhos. Claro que... Sei lá. Se for a ideia da sua história... For realmente ser um pouco mais contido e tal... Beleza. Até compreendo, assim. De boa. Mas é uma sugestãozinha. Sei lá. É... Uma sugestãozinha só porque... Acho que poderia ficar mais divertida, tá? E os gatinhos mal curtindo aqui, pá. E ele tocando. Até a proporção, acho que... Talvez não ficou lá. Ainda não ficou... Aquelas coisas, assim. Mas tá bom. Tá bom. O feedback tá legal. Tá bom. E aí você poderia brincar um pouco mais com essa proporção. Deixar um pouco maior, quem sabe. E no acabamento, eu traria a mesma decisão pros gatos que você fez nele, né? Se você usar linha, que nem eu tava falando, e optar por ser esse o estilo que você vai fazer pra tudo, então eu acho que você faria o personagem também com linhas à mostra, sabe? Então, não colocar um rosto nele... Eu não sei se é uma decisão muito massa, sabe? Que nem você tinha feito. Aqui. Tá muito blasé, assim, sabe? Tipo, sem rostinho, pá. Quem sabe a cabeça pode até ser maior. Assim. Aí, ó. Agora ele fica com... Uma proporção mais infantil mesmo, né? E faz sentido até ele tá levantando o pezinho, porque ele tá se esforçando, né? Eu tô pensando até em exagerar um pouquinho mais esse gestual aqui, ó. Deixa ele mais inclinadinho ainda. Acho que é isso. Sei lá. Essas são as minhas sugestões. Não sei se te ajuda de alguma forma, mas espero que seja útil aí, tá bom? O que você achou? Fala pra mim. Fala pra mim.